A terapia do riso foi criada em 1960 pelo Dr. Hunter Pat Adams e utiliza meios lúdicos como o teatro, a música e as brincadeiras para promover o bem-estar. Os doutores da alegria, assim como diversas outras ONGs e associações, têm como objetivo promover a experiência de alegria, o vínculo e a humanização hospitalar, aumentando convivências agradáveis entre familiares, pacientes e médicos. Eu quero vínculo, eu quero criar, eu quero que eu me aceite, que eu estabeleça uma relação. Dessa relação podem surgir gargalhadas, risadas, porque eu vou entendendo qual que é o paciente. E quando a gente entrou, os hospitais eram todos muito brancos, assim, verde claro, azul claro, que era o sinônimo de higiene. E existia uma higiene emocional também no hospital. Alguns ainda dizem que a risada poderia ter papel efetivo na cura dos pacientes, mas será que ela seria propriamente dita um remédio? Muitas pesquisas ainda têm de ser feitas na área das emoções positivas e suas manifestações, principalmente com relação aos seus efeitos no corpo humano. Alguns estudos, porém, chegaram a conclusões interessantes. Segundo o neuroimunologista Lee Burke, a risada é classificada como eustress. Isso significa que ela é definida como um fenômeno de estresse positivo, que melhora os efeitos do estresse clássico. A hipótese de Lee Burke é que a risada, como fenômeno de eustress, modula as respostas neuroimunes, contrapondo os estímulos estrescentes. Em um estudo feito por este pesquisador, foram demonstradas melhoras em pessoas com infarto no miocárdio. Dois grupos foram acompanhados por um ano, um deles visualizando 30 minutos de vídeos escolhidos de humor por dia, além dos tratamentos convencionais, e outro apenas com estes últimos. Os resultados nos que tiveram a risoterapia foram menos episódios de arritmias, menos pressão baixa e, principalmente, uma menor incidência de infarto no miocárdio. Há o aumento da população de leucócitos durante a risada. Eles desempenham a resposta imunitária em nosso organismo, atacando o invasor. São eles os macrófagos, linfócitos T e B. E outros componentes. As células NK merecem atenção especial. São um tipo de linfócito responsável por uma resposta rápida e atuam matando outras células, especialmente as infectadas por vírus e tumorais. E por este motivo, são boas para pessoas com câncer. Todos feitos por Bernet comprovaram que a quantidade de células NK fica elevada por pelo menos 12 horas, depois de ver um vídeo de uma hora de humor. É possível, portanto, conseguir elevar a quantidade de células NK constantemente por diversões diárias. Depois de uma longa série de gargalhadas, os níveis de estresse do nosso corpo são reduzidos, pela diminuição dos níveis de cortisol e adrenalina. O aumento deste hormônio tradicionalmente está relacionado à imunossupressão e pode gerar, se presente constantemente e em excesso, consequências ruins ao organismo, desde uma gastrite até úlcera, acne, perda de cabelo, doenças cardíacas, depressão, insônia e outros. A adrenalina, tanto como hormônio quanto como neurotransmissor, mensageiro químico do sistema nervoso, está associada ao aumento da tensão e a resposta de luta e fuga. Assim, com a diminuição desta, há um aumento do relaxamento. Em um estudo feito por Robin Dunbar e seus colaboradores, para testar o limiar da dor em que haviam dois grupos, um deles assistindo a vídeos engraçados e outro desperendo, percebeu-se que os que haviam visto os vídeos humorísticos e dado risada, aguentaram melhor a dor. Esses resultados, portanto, foram explicados pela possível ação de endorfinas, chamá-los analgésicos endógenos. A pesquisadora Sophie Scott aborda o tema em uma de suas palestras. O ponto que eu gostaria de fazer aqui é que as forças que você começa a gerar, com esses enormes movimentos do rio, começam a gerar uma pressão muito maior do que você normalmente receberia quando você está falando voluntariamente. Eu gostaria de adicionar, isso é por isso que a risada, é realmente uma analgésica. E isso é um estudo de Robin Dunbar, mostrando que seus crenças de dor são elevados depois que você está falando. Você está fazendo muito trabalho quando você está falando. Você tem um aumento de aumento do corpo de endófino naturalmente circulando endófino, que acta como um relífio de dor. Isso não é específico para a risada, isso é comum em qualquer exercício, mas é um índexo da quantidade de trabalho que você está fazendo. Tendo essas informações em mente, podemos voltar à hipótese de Lieberg, comparendo o que ocorre no organismo, nas situações de riso e na distresse. No primeiro, houve a diminuição do cortisol. No segundo, o aumento deste. Na risada, houve a diminuição dos problemas cardíacos. No estresse clássico, o aumento, houve uma diminuição da sensação de dor na risada e um aumento no estresse clássico. A risada, por consequência, aumentou a ativação do sistema imune e o estresse clássico foi monossupressor. A risada, portanto, modula o sistema imune em resposta direta contrária ao estresse clássico. Para uma análise neurológica da risada, é preciso diferenciá-la em dois casos. Um deles é o riso genuíno e involuntário, chamado de Duchenne, homenageando o cientista com o mesmo nome. Neste sorriso, sinais de áreas inconscientes do cérebro, como a amígdala, são transmitidos para o córtex motor, que contraem não só os músculos ao lado da boca, zygomático maior e menor, como os pequenos músculos ao redor dos olhos, orbicular, que são controlados apenas por esse processo inconsciente. A risada involuntária é causada pelo humor, cócegas, pistas sociais e pelo gás da risada. O outro é o riso consciente, voluntário e social, de fotos, por exemplo, que se origina no córtex frontal, também passa pelo córtex motor e ativa conscientemente apenas os músculos ao lado da boca. A expressão facial sinaliza a intenção e o estado mental e também é um caminho para alcançar a empatia com as pessoas. Expressões são processadas de modo inconsciente pela amígdala, que monitora a informação de conteúdo emocional recebida pelo tálamo, centro de distribuição de informações entre entes dos sentidos. Após a amígdala ser ativada, a expressão é registrada na área de reconhecimento facial, situada na área facial fuciforme e pesquisada na memória do hipocampo. A amígdala capta sim estímulos emocionais antes de termos consciência deles, isso permite que o corpo reaja rápido à ameaça ou à recompensa, já que esta manda uma mensagem ao hipotálamo, que desencadeia mudanças que prontificam o corpo a fugir, lutar ou se acalmar. Portanto, simplificadamente, a amígdala é o centro emocional do cérebro e é responsável pelas emoções inconscientes. É dela que surge o sorriso real e é ela que percebe as emoções nas outras pessoas e processa essa informação rapidamente. O hipocampo decodifica, resgata e arquiva memórias. Lembranças pessoais ou episodíacas incluem um componente emocional. Assim, o hipocampo, ao evocá-las, repete sentimentos passados. O tálamo é o local onde todas as informações sensoriais, exceto as olfativas, chegam. Quando a risada é gerada pela resposta ao humor ou pela visualização de uma situação social, essa área é ativada. O córtex motor atua na realização de todo e qualquer movimento, seja facial ou corpóreo. A área facial fosiforme identifica rostos similares e os analisa buscando sinais emocionais. O córtex frontal é a área relacionada à consciência e planejamento. O hipotálamo age como sinalizador e transmissor hormonal, afetando reações corporais ao ambiente e provocando sensações. É importante nas respostas às emoções, já que altera o nosso corpo para conduzir com a tal. Importante para esse contato entre os seres humanos e para explicar o contágio do riso são os neurônios espelho. Essas células cerebrais são ativadas tanto ao realizarmos determinada ação ou expressão quanto ao observarmos alguém fazê-la. A forma como os neurônios espelhos deixam-nos entender os outros é fornecendo uma imitação interna e inconsciente das ações e expressões de outras pessoas, simulando as experiências alheias. Quando eu tiver de sorrir, meus neurônios espelho para o sorriso disparam também, iniciando uma cascata de atividade neural que evoca o sentimento que nós normalmente associamos ao riso, a felicidade. Eu não preciso pensar conscientemente para saber o que você está sentindo. Eu sinto imediatamente e sem forço. Isso mostra, sim, que os neurônios espelhos são muito importantes para as interações sociais e para a aprendizagem. Eles, porém, não devem ser usados para explicar a cognição social por si só. Cada célula do cérebro e cada sistema neural não opera no vácuo. Tudo no cérebro está interligado, de modo que a atividade de cada célula reflete as interações dinâmicas com outras células do cérebro e outros sistemas neurais. O riso e o sorriso têm funções evolutivas. Nós, assim como outros primatas, rimos. Nós não somos os únicos a termos expressões. Os outros animais têm também, mas você tem que decodificá-las. Os prováveis motivos de esta característica ter sido selecionada são o fato de o riso aproximar mães e crianças pequenas, criando os primeiros laços de dependência que geram maiores cuidados com a prólia. Mantenha, assim, um grupo mais unido, diminuindo tensões e brigas, já que é uma mensagem que nós enviamos às outras pessoas, comunicando que nós temos intenções amigáveis, disposição para brincar, ligar-se a elas, ficarmos felizes e fazê-las felizes. Ajuda no controle das relações sociais. Isso pode ser evidenciado no fato de que a maioria das vezes em que sorrimos e rimos é porque estamos em grupo e rimos muito mais se estamos. O riso é uma das nossas primeiras experiências de vida. Ele dá início à interação com o mundo ao nosso redor. Precisamos dos risos e das brincadeiras para interagirmos como indivíduos com o grupo social no qual nos inserimos. E também para aliviar as tensões sociais do cotidiano. Tchau, 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 tchau. Amém. Amém.